oi 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 aqui calmas bruce e nós vamos jogar agrarian skies só que aqui é no meu mapa em vez de ser no mapa do fabiana que que eu fiz minerei muito minerando muito né não estou derretendo tanto porque está tudo lotado aqui é dos mobs da minha mob farm aqui é o que já está enchendo deles é de bota espada peitoral não sei o que fazer com isso de tanto que vem é mostrar minha casa tem um outro computador lá que é o computador da comida aqui ó aí eu fiz uma farm de cactos que não tinha eu não tinha tinta verde esse computador é só comida aqui ó tudo relacionado à comida é a fisa última aqui com rai barley e mocham eu fiz a aqui quer ver aqui eu fiz a quest da real a não é que oi de and é a única que tinha que faz estar chefe quer fazer o de light mil que eu tô comendo aqui ea supreme pizza e depois entregar rai barley 64 é só um stack aí ganhei três corações verdes e marie war deg agora a gente vai fazer uma outra missão agora a missão é do altar vamos ver se vai ter jeito a ver se vai funcionar agora em nível 3 tive que na internet ver como que faz para melhorar o altar a essa linha de blood rune e gol estão nos cantos aqui tem que virar um magicians orb e consumiu toda não tem não vai virar tem que ter muito mais sangue não posso doar meu sangue deixa lá é esse que é o computador principal que tem todos os meus itens eu tô com muita madeira por causa do meu harvester aí eu consegui fazer sentir esse aqui é artificial né é rei bem eu com um plastic não eu acho amarrar isso aqui artificial raiva é eu devo ter que melhor procurar o crafting dele arte fechou ela lá senti acento a equipe mexe no rei bel a vamos entregar uma missão aqui do blood altar volta volta e é e é e é wizard steve esse aqui e aqui e puxa um flash e agora é pau dentro é vai ser tranquilo deixa eu ver ritual de full spring não não vai ser tranquilo não vai ser terrível essa aqui once of power eu tô quase conseguindo já conseguia focos paulo agora faltou o gol que eu não tô conseguindo fazer não tô conseguindo estudar te guardar aqui e é e é e apertei botão errado apertei com espaço e depois eu pego minhas coisas é que que eu não tô conseguindo a o cap não consigo que está aqui ó quer ver tá até na mesa que eu tava estudando tá na mesa aqui ó gold one caps eu já tô estudando isso aqui e não consigo achar não sei usar direito né tem que apertando o botão pra encontrar não conheço muito bem a temos mais uma missão que a gente pode entregar que essa aqui já deve ter passado aí já passou vou precisar de um livro vamos lá quest o livro vamos entregar é por da hoarding e aqui é uma epic essa é boa vamos abrir 4 lâmpadas da fertilidade muito bem eu paro por aqui aí o meu muffler depois que o fabian fez eu consigo copiar né aí eu botei meu muffler não dá pra escutar chuva tá chovendo e não tá incomodando barulhão de chuva então vamos ficar por aqui é blood magic foi osso consegui isso aqui mas consegui é então falou até mais bye bye see you later e tchau e aí e aí